Como aparecer no topo do iFood? Essa é uma estratégia que muitos pagam para receber e eu vou te entregar de forma gratuita nesse vídeo. Passo a passo de como dominar listas promocionais e aparecer no topo do ranking do iFood. Eu sou o João do Delivery e tenho mais de 1.500 alunos que faturam mais com o seu delivery em casa. E nesse vídeo eu vou te ensinar a como dominar as listas promocionais e estar no topo do ranking do iFood. Aparecer no topo do iFood é para todos, mas só aparece quem está disposto a pagar o preço por estar ali. E eu vou te mostrar agora na tela do meu computador como que a gente pode dominar o topo do iFood. Já estou aqui na tela do meu computador, agora a gente vai compreender como que é o algoritmo do iFood para a gente dominar a lista promocional. Eu estou aqui no iFood dentro do meu computador e aqui você consegue visualizar as listas promocionais. Aqui a gente tem a aba com cupom de desconto de R$50 para mercado. As promoções aqui do iFood e os famosos do iFood. Quando a gente desce aqui embaixo, a gente já visualiza as lojas que já estão no topo da plataforma. Vai depender muito de cada comportamento de cada cliente. O algoritmo do iFood entende que quando uma pessoa gosta de comer hambúrguer, ele vai dar preferência para as lojas de hambúrgueres ou similares para aparecer no topo. Hambúrguer, lanche, batata recheada. Então ele entende primeiro o comportamento do cliente, como que o cliente gosta de consumir os produtos. E aqui no topo ele coloca as lojas que fazem mais sentido para aquele cliente. Porém, é claro que existe um certo ranqueamento dentro dessas lojas, como hamburgueria, sushi e as demais lojas que estão aqui no topo. Aqui a gente pode ver que o burger americano já está no topo da loja do ranqueamento aqui do iFood. Eu escolhi um endereço aleatório para mostrar para vocês. Mas o principal fator que a gente já percebe para quem quer estar no topo é isso daqui. Você está vendo que está em verdinho? Grátis, entrega grátis. Os restaurantes que cobram entrega eles sempre vão aparecer embaixo. 70% dos pedidos hoje do iFood são 60 milhões de pedidos mês. 70% são pedidos com entrega grátis. Então restaurantes que oferecem entrega grátis eles já saem na frente. Nesse vídeo que eu estou fazendo eu não estou fazendo publicidade por iFood e nem faço parceria com eles. Eu estou te mostrando uma realidade que está no mercado hoje e a gente precisa se adaptar a isso para a gente poder vender mais. Quem não se adapta a isso fica para trás. Por isso que eu disse que o topo é para todo mundo mas só está no topo quem está disposto a pagar o preço. Aqui a gente já consegue identificar os burgers. Burgers americana. Vamos clicar e entrar na loja dele aqui para ver quantas avaliações essa loja tem. A gente clica aqui em avaliações. Olha, 1186 avaliações nos últimos três meses. Gente, isso aqui é muita avaliação. Essa loja que deve ter tido uns 5 mil pedidos nos últimos três meses. No mínimo. E é por isso que eles estão no topo do iFood. Eu vou te falar os principais critérios para você ter ranqueamento dentro da plataforma. Esse conteúdo aqui, ele é transformador. Se você souber utilizar isso aqui a seu favor você vai vender muito. Então antes de eu falar o principal ponto para você estar no topo já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal também se você é novo por aqui. Então o principal fator que faz uma loja estar no topo dentro do iFood é a relevância que aquela loja tem. Como assim? O número de pedidos que a loja tem nos últimos três meses. Sim, esse é um dos principais critérios para você estar no topo. Porque o iFood entenda uma coisa ele é o intermediador da venda ele tem o cliente e o restaurante. Ele tem o cliente que ele sabe que compra sempre. Porém, ele quer ter o restaurante que tem compromisso com ele que tem uma avaliação boa que abre e fecha todos os dias no horário programado não tem atraso ter uma entrega rápida ter entrega grátis é esse restaurante que ele vai indicar para os seus clientes. Então a prova disso é um restaurante que vende bastante. Então restaurantes que vendem bastante estão no topo e oferecem taxa de entrega grátis. Então esse é o principal fator que o iFood leva em consideração para você estar no topo de uma lista promocional ou até mesmo no topo aqui da plataforma. Certo, agora a gente vai analisar os filtros e buscas e as listas promocionais. Como que a gente domina esses dois pontos? Eu estou aqui nas listas promocionais e eu escolhi essa restaurante com entrega grátis. Aqui a gente já consegue identificar que as lojas que estão no topo são as que oferecem cupom e tem entrega grátis. Então se você também obtiver esses dois benefícios você domina ainda mais as listas. Porém, dentro dos meus treinamentos eu não aconselho utilizar cupom de desconto. só se sua loja estiver com um ranqueamento baixíssimo e você utilizar por 30 dias no máximo. Aqui a gente já consegue ver as principais lojas que estão no topo. Vamos ver quantas avaliações tem essa loja. Ó, 566 avaliações nos últimos três meses. É bastante avaliação. Então aqui você já identifica que essa loja ela está no topo porque ela é super restaurante. o que que há o super restaurante o selinho em si não afeta essa questão de ranqueamento mas o que que traz? Os requisitos para se tornar um super restaurante ajudam muito a sua loja que é o que? Ter avaliação boa não ter pedidos com atraso não ter pedidos com chamado aberto então esses requisitos te trazem ranqueamento. Certo, então você pode analisar aqui os outros restaurantes e pode ver que eles têm um número de vendas considerável. por isso que eles estão no topo da lista promocional. Outra coisa muito importante quem oferece entrega grátis eu particularmente quando vou comprar no iFood eu uso esse filtro aqui ó entrega grátis quando a gente usa esse filtro aqui a gente só filtra restaurantes que tem entrega grátis e às vezes você nem oferece taxa de entrega grátis então você nem está aparecendo para um possível cliente que poderia estar comprando na sua loja. Então aqui eu já pesquisei e encontrei. aqui a gente tem inúmeras listas promocionais vamos ver essa daqui ó dia do sorvete tem aqui a sorveteria os restaurantes também que são parceiros são franqueados o iFood também dá alguma preferência para esses restaurantes mas não isso não impede de você aparecer no topo na frente deles. Outro fator importante é que muitos restaurantes cometem esse erro e atrapalha muito o ranqueamento eu vou te mostrar que essa loja que está no topo aqui da lista você viu que eles colocaram um cupom de desconto agora essa loja que está no topo da lista ela está cometendo um erro que pode aumentar o ranqueamento dela clicamos aqui na loja e olha só muita hamburgueria confeitaria salgadeiria comete esse erro está vendo aqui novidades dos burgers costela cream costela gorgonzola tinha que colocar hambúrguer de costela com cream ou hambúrguer de costela cream a palavra hambúrguer ou burger é muito importante aparecer antes do nome eu vou te mostrar o porquê a gente vai pesquisar aqui burger essa loja é a que está no topo se a gente busca por loja ela está em segunda agora abriu outra e daí eles aparecem no topo agora quando a gente pesquisa por hambúrguer e vem em itens a loja não aparece mas quando a gente pesquisa aqui ela já aparece no topo e quando a gente vem em itens ela não aparece então quando a gente coloca a palavra hambúrguer e daí você pode fazer o que? na descrição você coloca tags coloca hambúrguer burger e vai colocando várias tags similares porque daí você vai aparecer se eu pesquisar aqui por burger ou hambúrguer você vai aparecer aqui no topo dominar as listas promocionais não é difícil mas você precisa ter um cardápio bem alinhado para que quando esses clientes venham até a sua loja você consiga concluir as vendas e vender cada vez mais aqui na tela você está vendo o resultado do mentorado da última mentoria em grupo ele saiu de 15 para 70 pedidos em apenas um dia isso com duas semanas de mentoria em grupo a mentoria em grupo são 30 dias de acompanhamento e 12 encontros ao vivo onde eu distribuo desde o funil de vendas no iFood até como tráfego pago para você fazer no seu delivery e vender muito são 30 dias onde você vai aprender conteúdos avançados como esse para você vender muito dentro do iFood e eu tenho uma notícia boa para te dar dia 5 do 2 agora as vagas vão se abrir para a mentoria em grupo serão algumas vagas apenas e se você quiser participar dessa mentoria em grupo eu vou deixar aqui na descrição o link do meu grupo no whatsapp é só você preencher o formulário entrar no grupo do whatsapp e aguardar a abertura das vagas se esse conteúdo foi de grande valor para você não esquece de deixar o seu like comentar aqui embaixo o que você achou e se inscrever no canal se você é novo por aqui ative os sininhos para receber as notificações sempre que eu posto vídeo aqui no canal que Deus abençoe muito as suas vendas um grande abraço galera até mais tchau tchau